Atenção Brasil, preparem o coração porque acaba de chegar uma terrível notícia É isso mesmo que você ouviu, uma notícia muito triste que tem a ver com Vanessa Camargo Isso mesmo, ela teve um filho morto Essa notícia acabou de ser divulgada, é de partir o coração Agora entendemos tudo porque ela abriu o coração essa semana nas redes sociais Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos, bem para você que chegou aqui no canal, ainda não inscrito Gostaria muito de te convidar para se inscrever no canal Porque estamos indo para meio milhão de inscritos, é isso mesmo família Estamos crescendo todos os dias e é graças ao carinho que vocês tem aqui pelo Ronaldo, tá bem? Outra coisa aí de baixo, eu vou deixar o link do meu Instagram, do meus outros dois canais E também do meu videoclipe novo, quer ver o Ronaldo cantando? O link do meu videoclipe está aí de baixo, conto com vocês, tá bem gente? Misericórdia, essa semana eu fiz um vídeo aqui falando sobre a situação da Vanessa Nós ficamos sabendo o que estava acontecendo Ela não quis falar muito, depois nós descobrimos que era uma deprê Que algo terrível tinha acontecido na família dela E agora é, gente, misericórdia, eu acabei de ver essa matéria E eu fiquei assim em choque realmente Porque nós não esperamos que isso possa acontecer Em uma família como essa, né? Uma família cheia de poderes, ricos Podem ser tratados os melhores hospitais Mas, infelizmente, aconteceu algo terrível, tá? E eu fico imaginando como deve estar o coração da nossa querida Zilu A nossa rainha Zilu Porque ela, com certeza, deve ser uma das pessoas que mais está sofrendo com essa história toda Bem, eu não vou esticar muito o assunto Eu vou direto e contar pra vocês todos os detalhes dessa morte Olha isso Bem, olha isso, gente Filha de Zezé de Camargo e Zilu Godoy Enfrenta deprê profunda após sofrer um Que palavra dura Aborto É isso mesmo Olha isso Vanessa Camargo, filha do cantor Zezé de Camargo E da Socialite Zilu Godoy Passou por um procedimento de aborto No hospital Albert Einstein em São Paulo A cantora e filha de Zezé de Camargo, Vanessa Camargo Fez um desabafo recentemente através do seu site oficial E suas redes para explicar o sumiço dos holofotes Na carta aberta e também em seus stories do Instagram Ela contou sobre a deprê que enfrentava No entanto, não revelou se havia um motivo concreto que tivesse motivado isso Dias depois dos depoimentos serem expostos aos fãs A coluna do Léo Dias divulgou a informação de que a filha de Zezé teria passado por um trauma recentemente Ao precisar realizar um procedimento de aborto No hospital Albert Einstein em São Paulo Há cerca de dois meses A gravidez seria a terceira da Vanessa Que já é mãe de João e José Frutos do seu casamento com Marcos Boaz Na capital paulista Onde o cantor Zezé passou por exames E assustou os fãs Após a notícia de um possível cateterismo recentemente Vanessa teria passado por esse drama Que é muito delicado a qualquer mulher que realiza um aborto O ocorrido possa ter influenciado diretamente No aumento de ansiedade da cantora O site Movimento Country, de onde eu estou tirando essa notícia Deseja que Vanessa e sua família superem o fato da melhor maneira possível Gente, nós todos desejamos pra ela uma recuperação, né? Não só do corpo, mas também psicologicamente, né? Porque eu imagino que deve ser algo assim muito doloroso Existem casos que a gente entende que o aborto é necessário, né? Mas existem também situações onde a mãe não pode ter o filho por algum problema de saúde Não foi divulgado exatamente o que aconteceu Pra que isso, né? Ela tivesse que ir pro hospital fazer o que ela fez, né? Não foi explicado isso Será que foi malformação do bebê? Será que algum problema de saúde? Envolvendo a própria Vanessa Camargo? Nós não sabemos realmente E eu desejo pra ela toda a felicidade do mundo Porque, apesar de não ser fã do pai dela Aliás, tem um monte de gente nessa família Que misericórdia, hein? Ninguém gostaria de ir por perto, né? Zezé é um deles, né? Que vive tratando mal os seus fãs nas redes sociais Depois vai pedir desculpa, né? Luciano também é outro Que tem 5 anos que não fala com o próprio filho e a neta Pra mim, esses não são seres humanos que realmente eu gostaria de ter perto, né? Mas, quando se fala sobre saúde, né? Nós temos que realmente nos preocupar com o próximo, né? Eu não sei Deixa aí nos comentários, meninas e meninos O que vocês acham dessa história toda? Muito estranho E por que isso só foi divulgado 2 meses depois? Demoraram tanto tempo pra divulgar? Será que ela estava esperando o momento certo? Emocionalmente? Psicologicamente? Pra realmente abrir o coração? E mesmo assim, ela não falou diretamente, né? Não foi descoberto isso Por quê? Porque o Léo Dias divulgou E agora todos os sites estão realmente falando sobre esse assunto Deixa aí nos comentários, amores da minha vida O que vocês acham? O que pode realmente ter acontecido na vida da Vanessa Camargo? Amo vocês, suas lindas E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo